Essa é uma história que comove todos nós Uma criança que via no chefe um super herói E rolaçava o poder, ele adorava o respeito Dizia quando eu crescer, vou ser daquele jeito Só via carro de luz, só motão, mil e cem E seus olhos brilhavam naquilo que o convém E a fama, mulher, ó quanto ouro ele tem Quando eu crescer eu quero ser assim também Já era parte do ponte e afinal era o frio E os mandamentos do crime, o menor já sabia Era um soldado valente, seja de noite ou de dia Da comissão de frente, da mesma hierarquia Muita garra e coragem, com fé em Deus Foi passando de paz, aquele menor cresceu E guardado em memória, ouvi o chefe falar Quando eu morri, aí veio outro em meu lugar E logo pela manhã, é, a bala comeu E o seu patrão cair, rastou e socorreu Os olhos lacrimejaram, ele veio a dizer E pra mim termina que agora sou você A lágrima rolou, e o patrão faleceu Fecha tudo, isso é luto que agora é louco E a história do menor se cumpriu E a história do menor se cumpriu Profetizou em palavras, eu sei que alguém ouviu Desapombado do crime, com seu de cama na mão Foi nomeado como o novo patrão E era cria, querido, em toda comunidade Respeitado no bonde por atos de coragem Em uma reflexão, foi que ele viu a verdade E as paredes fechadas só lhe diziam saudade Já sabia, já sentia que era o fim de uma história E morrer como um homem, seria honra e glória Nem uma oferação, nem uma curta distância Ali termina o sonho daquela criança Essa é uma história que comove em todos nós Duma criança que via no chat um super-herói Idolatrava o poder, ele adorava o respeito Dizia quando eu crescer, porque daquele tempo Só via carro de luz, só motão, mil e cem E seus olhos brilhavam naquilo que o convém E a fama, mulher, ó quanto cor ele tem Quando eu crescer eu quero ser assim também Quem sabe no bagulho aqui sou eu Esse é o Tom Produções Respeita o moço Tom Produções é bravo, é um moleque, se ele me Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Ha, 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 ha A Obrigado.